Bom, se você é do nosso meio, desse meio mais masculinista, meio e tal, desse meio em geral, você provavelmente já deve ter visto um monte de leis a favor da mulher, pró-mulher, sendo aprovadas através do Senado e virando leis. E, assim, dependendo do quando você vê esse vídeo aqui que eu tô falando, as leis que eu vou estar falando aqui que foi aprovada, talvez já sejam até antigas, talvez sejam leis muito piores, que já foram tramitadas, viraram realmente algo comum na época que você pode estar vendo. E uma coisa que eu percebo nesse meio é que sempre a turma fala que não é muito legal você se casar, que você pode acabar se tornando uma vítima desse problema. E eu tô aqui pra apresentar mais um contraponto, porque por mais que sim, essas leis são pra beneficiar as mulheres, o Estado, ele tá a favor da mulher independente se ela estiver correta ou não, é mais uma ideia de que talvez as coisas não sejam tão ruins assim. Há um tempo atrás, a coisa que mais estourou nesse meio foi que a lei de abuso psicológico foi tramitada, virou lei, né, passou por todo o projeto e agora é algo que faz parte do nosso código penal. O que é aquele caso, né, que se você sentir, que sua mulher sente que foi teu psicológico destruído por um homem, ela pode acabar indo prender o rapaz. E aí que tá, isso já tem alguns meses que tá até mesmo pra mim, no período que eu tô fazendo esse vídeo. E assim, só uma pergunta pra vocês aí que são desse meio. Você chegou a ver alguém que foi realmente preso? Eu tô falando preso, tipo, não acusado, porque vez ou outra aparece algum famoso, alguma famosa pressa aparecendo, tipo, ah, não, eu fui abusada psicologicamente, eu tinha uma relação tóxica com o meu ex. Não, eu tô falando, tipo, gente comum. Você conhece, por exemplo, alguém que tem problemas com pensão, esse tipo de coisa. Mas você conhece alguém que foi preso por essa lei? Você realmente conhece alguém que foi parar no Chilling Drone por causa que meteu um mulher kkk no meio da discussão, quando eu tava brigando? Então, as coisas não são bem assim. E a nova tática, pelo menos que o governo já tá percebendo que seria uma boa, pra conseguir alavancar essa agenda pra mulher, é o seguinte. Ela já percebeu que você não vai se casar, que você não vai querer buscar um relacionamento fixo. E veja bem, eu não tô falando de você, Migtal, eu tô falando de um geral, assim. Por mais que o Migtal seja um cara que faz isso por uma certa razão, tipo, de não querer ficar com ninguém e tudo, isso é uma tendência, de certa forma, geral. É bem comum você chegar, por exemplo, em alguém no centro, né? O centro é bem degeneração, tipo, centro de cidade em geral, tipo, São Paulo, Rio. Você chegar pra uma pessoa mais jovem, alguém dos seus 20 anos, e perguntar se a pessoa quer se casar ou alguma coisa assim, muito provavelmente ela vai dizer que não. Ela vai dizer alguma coisa, tipo, ai, quando eu tiver nos meus 30, 40 anos, acho que eu penso, porque a vida já passou. Esse tipo de coisa. Então, assim, é uma tendência, de certa forma, comum no meio mais jovem. Qual que é a tática do governo? É o seguinte, como eles já perceberam que vocês não vão fazer um vínculo, não vão ter um vínculo amoroso, pra valer, ele vai começar a fazer umas leis de forma passiva. Como é que eu posso dizer? Uma lei recente que estourou é que, acho que mulheres, tipo, eu não sei se ainda foi aprovado, eu teria que verificar aqui, mas é uma lei que mulheres, mães solteiras, elas podem ganhar um auxílio de até 1.200 reais, por serem donos de casa, esse tipo de coisa. Não vou entrar no mérito de você, disso ser uma lei correta ou não, acho que se você é seguidor do canal, você sabe muito bem o que a gente pensa sobre esse tipo de coisa. Mas aí que tá, olha só, mães solteiras, por exemplo, é alguém que provavelmente teve uma relação casual, porque esse é o problema, né, de gente moderna, o cara não consegue uma vida sem sexo pra esse tipo de pessoa, é uma coisa inimaginável, né? Existe muito cúmer por aí, e cúmer não é o cara que é só viciado em ver pornografia. Inclusive, talvez eu faça um vídeo sobre isso, que o cúmer, tem muita gente que é cúmer e você só não percebe, talvez você seja um. Mas vamos voltar aqui pro vídeo principal, né, pro tema. O que que acontece? Sai um filho de uma relação casual, aí cresce-se uma mãe solteira, e esse tipo de projeto, ele é um bom exemplo do que o governo vai tentar daqui pra frente. Ele sabe que as relações vão passando o tempo, elas vão ficando mais líquidas, vamos dizer assim, dessa forma. Ele faz um tipo de esquema pra o seguinte, já que você não vai ter filho, você não vai financiar o nosso sistema, a gente vai obrigar que você financie o esquema, tipo o sistema, pros outros, pra quem realmente teve filho. Esse tipo de coisa, entendeu? Então aquela ideia de, olha, talvez não seja bom se casar porque o governo vai tomar seu dinheiro, tipo de coisa, não é muito precisa, né, porque acho que o governo já achou um jeito de counterar essa situação. E um outro problema, esse especificamente do MIGTAL, que é o seguinte, o pessoal ele fala muito de você vai perder seus bens, você vai perder seu dinheiro. Tem um outro problema, alguma coisa que é mais grave, que eu acho que o pessoal não percebe. Um bom exemplo é o seguinte, vamos pegar a pensão aqui, eu tava vendo uma notícia de 2017 já, então já é antigo. Esse dado, provavelmente, ele pode ser muito pior agora. Que é um caso que diz aqui que quase 65 pais, né, tipo homens, eles são presos por dia, por deixar de pagar a pensão para seus filhos. E que de janeiro a outubro daquele ano, quase 20 mil pessoas foram presas somente em São Paulo, tá? Veja bem, esse número é pra ser muito maior. E aí que tá, cara, a maioria, tipo, é claro, tem um outro que não paga a pensão porque é vagabundo mesmo, mas é o seguinte, a maioria não tem uma condição de vida muito boa. Então é o seguinte, se você for parar pra perceber, esse tipo de gente não é quem realmente tenha um bem material muito grande a se perder. É igual o pessoal que zoa o MIGTAL, falando, ah não, o que ela vai querer tomar? Vai tomar seu palho, seu gol, seu carinho ridículo. Olha, isso tá parcialmente certo. Parcialmente porque é o seguinte, existe um bem, que os MIGTALs vão perceber, que eu acho que é o maior bem que um homem pode ter. Independente se ele é pobre ou rico. E que esse sim ele pode perder e que as mulheres podem fazer o cara perder, se de repente pegar alguma maluca. Que é a sua liberdade. São homens que são mais pobres, só que ganhando bem ou mal, a sua liberdade é uma coisa que você tem um valor incomprável em algo muito absoluto. Mas uma forma de passar uma white pill pra galera é o seguinte, no Brasil em específico tem uma coisa boa, que é o seguinte, O governo, tipo políticos em geral, eles não passam lei pró-mulheres porque existe um comônio contra o homem, alguma coisa que eles sabem que se o homem for enfraquecido Isso pode trazer algum benefício pra eles ou pras pessoas que realmente mandam, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui no Brasil a lei da pró-mulher é passada por populismo, é isso mesmo. A gente tem muito aquela imagem da mulher que é dona de casa, que ela sofre na mão do marido, que ela é uma coitada e que ela não tem forças pra se levantar. E isso é um cenário que é muito repassado, por exemplo, em TV, em jornal, esse tipo de coisa, mesmo existindo tantas campanhas, forças, tarefas pra proteger esse tipo de mulher. Que é uma coisa bem irônica, né? Como é que uma situação de agora, onde você tem delegacia pra mulher, lei Maria da Penha, lei de feminicídio, enfim, todo tipo de benefício para mulheres, ainda sem ter tantos casos de violência. Eu tô pegando aqui dados, vamos dizer assim, oficiais, tá? Eu não vou entrar no mérito se existe um acerto em viés ideológico nesse tipo de matéria. Isso mostra duas coisas. A primeira, ou isso é um populismo, só pra dizer que a não tem, ou não é muito eficiente, né? Porque é foda, cara. Setor público, né? Poder público é isso aí mesmo. Mas só voltando aqui. Por que é uma coisa boa ser só por populismo? Porque se você poder trabalhar na imagem, desvincular essa imagem de que a mulher é vítima, tudo, isso é um problema que, de certa forma, se acaba. Pra um deputado, pra um senador pensar que com um encontro homem é uma coisa boa pra ele, é esforço demais. Aliás, pra classe política pensar, já é um esforço muito grande pra esse pessoal aí. Só fazer alguma coisa de emocionado, tipo, ai não, mulher, eu sinto a sua dor, eu vou fazer um ali pra você. Agora dá seu voto aí pra mim pra eu ganhar 30 pau por mês, enquanto você vai ganhar uma mexeria aí que não dá pra pagar a conta. Então, é mais isso aqui. Seria uma boa tentar trabalhar nesse tipo de... Em cima desse tipo de pauta, né? De tirar essa imagem. Que seria, acho que, a melhor coisa que, por exemplo, os meios masculinistas poderiam fazer, em geral. Porque essa ideia de não se casar, não namorar, não é garantia mais de nada, cara. Porque se você não tá pagando pensão pra sua mulher, provavelmente daqui a um tempo você vai estar pagando pra mulher dos outros. Mas é só isso por hoje. Meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.